Bora ver aqui, Spy vs. Family de novo, Anya Forge, Forger. Não me abandona. Oh, ficou bonita essa Thami, né? Esse vetor aqui ficou bonito. Ficou, ficou bonitinho. A vetorização ficou legal. Eu fui criada em um... Cara, o Max, eu vou te dar um abraço, cara. Você tá muito tristonho nas músicas, cara. Max, você tá fazendo terapia? Vou te passar o contato do meu psicólogo. Oh, mas eu gostei de uma coisa. Ele vai cantar uma música sobre um personagem feminino. Como se fosse a personagem. Ele tá falando que eu fui criada, então ele tá meio que cantando... Sim. Falando a história da personagem. Coisa que a galera não faz, mano. O outro cara não faz música de personagem feminino. Eu fico puta com isso. É Naruto, é Sasuke, não sei o quê. Mas não faz um da Sakura. Não faz um da Tsunade. Não faz de ninguém. Sim. Fico puta. Já passou. Vamos prosseguir. Creex. Tá certo. Me falou mesmo. Me falou. Sem papas na língua aqui. Eu fui criada em um laboratório Com a intenção de trazer a paz ao mundo Sendo uma arma governamental pra sempre Com meu poder de ler mente Sem família Sem alegria Sem ninguém Nossa, mano, que bad times Quanto mais o tempo passava, mais eu temia Mais eu chorava Mais eu sofria Fugi do laboratório e vim para dentro de um uvanado Eu sou apenas uma criança Ainda não sei bem o que eu faço Adotada por três famílias eu fui Devolvida por todas elas eu fui Sucitou no meu pesadelo Comecei a achar que eu fui meu Por mais que eu não entenda eu sabia Que a minha vida era vazia Queria ser feliz eu queria brincar Só queria ter uma família As pessoas entendem que por mais que eu não me expresse Os sentimentos são iguais Por mais dificuldades que eu passe A ausência de amor machuca muito mais Até que em um belo dia e uma luz Adotada pelo Lloyd eu fui Ele escondia sua identidade Pois disfarçada era um espião de verdade Nome verdadeiro de quem me adota Nossa, eu sou muito triste Que triste, cara Ah, mano Ah, fofo eu quero ficar contigo e se você for embora não vai fazer sentido minha mente é toda confusa me desculpa e se você for embora não vai fazer sentido eu to rindo eu to rindo eu dei uma de lari, ta ligado? to rindo no meio da música triste é porque é tão tristeza que eu to pensando da rir é muito triste, eu to surpresa eu achava que ia ter um reviravolta não é porque eu achava que a música ia começar triste ia ter um reviravolta e ia ficar legal ia ficar mais animada mais feliz aham tristeza, é só tristeza aqui não posso mais chorar por que chorar apagar o que eu vi cheio de confusões na minha cabeça cheio de problemas no mundo talvez eu seja o maior problema da sua vida essa voz me persegue importa se fuja tento melhorar, 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 melhorar eu juro eu tenho tentado tenho muito medo de um dia você acordar e perceber que eu sou um fato por que eu vi tantas vozes eles me diziam que pra alcançar a paz eu era a única esperança será que nunca pararam pra pensar que jogaram o fado todo em uma criança? vocês mentem eu tenho escutado por isso eu ando com ele a cabisbaixo todos que onde eu tive me abandonaram eu não gosto desse peso de seu fado será que um dia eu me verei sem medo e finalmente contar o meu segredo não não me abandona não não se vai é que eu te amo tanto eu quero ficar contigo e se você for embora não vai fazer sentido minha mente é toda confusa me desculpa por tudo que eu fiz eu não suporto essas vozes não queria ter nascido assim um universo diferente talvez eu pudesse ser feliz eu não suporto mais chorar por que jurar no apagão que eu vi não 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 Nossa Max O clima da live foi lá embaixo Cara Uma coisa certa Não, uma coisa certa O Max sabe mexer com a gente Sabe O Max Ele consegue fazer muito MPB MPB é triste Tem vários MPB que é triste Lembra que o Rodriguzinho falou que ele gosta de ouvir umas músicas muito deprê E aí Ele falou até no pausa que a gente fez com ele E aí ele falou Pô, eu fico ouvindo umas músicas Aí a menina dele chegou lá e falou Cara, mas isso tá muito triste E não é maravilhoso É um Max aqui, tá ligado? Interessante É da hora ver como tem tantas visões, né? Dependendo de quem vê A gente consegue tirar várias coisas do anime Porque eu pensei assim, pô, uma música dela Vai ser Uakuaku Uakuaku E ele nos entregou Falando ali, ó Cara, apesar do anime trazer esse lado tranquilo É muito bom pensar que realmente ela é só uma criança E esse tipo de sentimento é muito real É verdade Ah, cara, tem alguns sentimentos aqui que ele falou Que são sentimentos que Não sei, talvez Eu acho que é Pra a galera mais nova que tá aí É inevitável você sentir assim Na era que a gente tá Que é o sentimento de Eu sou um fardo Eu acho que esse é o sentimento mais Mais predominante Na geração mais nova Tá ligado? Eu acho que também é muito Também Culpa Entre muitas aspas Da internet Porque as pessoas Sim As crianças As crianças Os adultos Os jovens Tá todo mundo crescendo E olha no Instagram dos outros O TikTok dos outros E achando que tem que ser aquilo E se comparando E achando que é inútil Porque não tem o que aquela pessoa tem Que não trabalha com o que aquela pessoa trabalha Que não faz o que aquela pessoa não faz Ah, como eu não sou milionário com 13 anos 15 anos 8 anos 20 anos 30 anos 40 anos Como? Como eu não sou isso? Como eu não tenho aquilo? Como eu não tenho essa roupa? Como eu não tenho esse carro? Como eu não tenho essa Esse Porque a gente vê a vida perfeita dos outros Que eles mostram na internet E a gente acha que a gente precisa ter aquilo E não tem, mano A verdade é Pô, uma vez eu tô Cara, olha que engraçado Vou falar de uma coisa que é bem engraçada Eu já falei que eu conheço algumas pessoas que são milionárias Acabei de conhecer mais uma Grande abraço pro Rodrigão É nóis Acabei de conhecer mais uma O cara é milionário Tipo assim Muito milionário mesmo Tá ligado? Assim Milionário Bem milionário Pensa em uns milhão aí E aí Eu lembro que ele tava falando Ele falou assim Caramba, falando demais pra mim Pô, por que você não viaja? Pô, por que você não pega a sua família E você não vai pras Maldivas? Ele falou Porque eu não quero O dinheiro me deu Condição De eu levantar Todo dia E levar minha filha na escola E gostar De levar ela na escola E buscar Ela na escola De manhã É isso É isso que eu quero fazer Eu não quero estar nas Maldivas Não quero estar na Disney Não quero estar andando no mundo Eu quero estar com a minha família bem E eu falei Caraca, é isso, né? Às vezes a gente fica tão preocupado Com a meta dos outros Que a gente não pensa Quais são os nossos valores Qual é a minha meta de vida Minha meta de vida Eu sou uma marca Ou eu só quero ter Sei lá Dar alguma coisa melhor Pra minha família Vou estudar um pouco mais aqui Pra eu conseguir ser alguém Então assim A gente fica muito preocupado Com o externo E esquece do interior, né? O que pra mim é bom? Foi doido isso daqui Então ela fala bastante disso daí De Pô, eu sou um fardo Eu ouço E é engraçado como A gente consegue fazer esse paralelo, né? A Ania Ela ouve o pensamento dos outros E ela parece que todo mundo Tá falando dela e tal E muita gente se sente assim Na escola No trabalho Na vida Né? E se sente um fardo De vez em quando Pros pais Se sente um fardo Pros amigos E cara A real é que Todo mundo Você é normal, cara Todo mundo já se sentiu assim E é normal E o rolê que você tem que se focar Não é com isso Ah, meu Deus Às vezes eu já conversei bastante disso Ah, pô Eu me sinto muito mal Porque meus pais que me sustentam Cara, você não precisa se sentir mal Você precisa aproveitar O máximo possível E algum dia retribuir É isso que você tem que pensar Porra Eles tão me dando isso agora Então eu vou retribuir Caralho Mas eu sou um amigo muito bosta Porque eles me dão todos os cons... Não, cara Aproveita os amigos Que você tem que um dia se retribuir Se a gente pensasse mais em Um dia eu vou retribuir E menos do Quão culpado eu sou E não vou fazer nada Mais rápido as pessoas cresceriam Acho, sabe? Tipo Caralho Em vez de você focar Porra, mas eu sou um peso Foca Caraca Agora eu posso fazer isso E isso e isso Então eu vou aproveitar O máximo possível Essa oportunidade aqui Pra dar o máximo possível Pra essa pessoa no futuro Sabe? Me ajudou Quando eu foquei nisso É isso Silvio é o professor da vida Tamo junto, Max Obrigado pela música Fez a gente pensar bastante coisa É nóis Tchau